Nossa língua, nós, nossa língua Copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. A juventude é uma qualidade, não uma questão de circunstância. Realidade é para quem não tem imaginação. Essas frases foram recolhidas pelo publicitário Roberto Duailib e foram incluídas por ele em alguns livros que ele publicou, livros de citações. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ele. No programa de hoje também você vai ter Paralamas do Sucesso e Paulo Ricardo. Eu volto já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Quem é que não conhece a DPZ? Uma das maiores agências de publicidade do país. E a letra D de DPZ quer dizer Duailib. Roberto Duailib que está conosco aqui. Boa noite, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor. E podemos começar pela explicação do porquê de hora ouvirmos Duailib e hora ouvirmos Dualib. Parece que isso tem alguma coisa a ver com a origem, com a palavra árabe e tal. É, o sobrenome Duailib de uma certa forma já é um nome brasileiro, estamos em todo o Brasil e conforme a região onde o imigrante vindo do Líbano na ocasião entrava, seja o Maranhão, seja o Rio, seja Santos, a grafia se modificava de acordo com o ouvido de quem registrava a entrada. E aparentemente esse tipo de equívoco criou várias famílias, no entanto é uma só, qualquer que seja o som. E o que significa essa palavra em árabe? Vem da palavra do Lebe, que é roda, o Duailib seria o rodeiro, que faz rodas. O rodeiro, aquele que trabalha com rodas. É, uma palavra que em inglês existe, que é o Will Wright, que é um cara que faz rodas. Em português eu nunca ouvi a palavra rodeiro. Eu também não, nunca ouvi. Agora, essa história de sobrenome, de grafias diferentes, essa história em relação aos imigrantes, no Brasil é uma coisa de louco. Isso realmente é uma coisa muito comum, não é? Muito comum. Eu acho que sim, principalmente aquelas línguas, como é essa palavra, cujo origem é o árabe, que soa estranho. Então a pessoa ouvia o imigrante recém-entrado falando da UALIB e registrava do ALIB, do AILIB, do AILIB com E, do AILIB sem a última letra, enfim. Sim. Mas é um fenômeno que ocorre até com nomes de origem espanhola, francesa. Veja, Leblon, no Rio, era um francês chamado Leblond, um loiro, que tinha uma fazenda ali, que acabou virando Leblon. Le Blond, que é o loiro ao pé da letra. E virou Leblon. Leblon. A história da Urca também é uma delícia, não é? Como é que é mesmo? Urca, né? Parece uma palavra de origem indígena, né? É. Você é urbanizadora carioca, quer dizer, quem... Então... E de origem é o nome de um bairro, né? De origem é o nome de um bairro. Urbanizadora carioca é uma delícia. Ayangabaú. O caso de Gari, né? Gari, que é o varredor de rua, que era o sobrenome do cidadão que tinha uma empresa de limpeza. Ah, não sabia. E virou o nome do varredor de rua, né? Gari. Isso é uma coisa interessante. Mas essa é a dinâmica da língua, né? Que é uma coisa fantástica. E a dinâmica da propaganda também, é jogar com isso. É. É interessante, professor. Professor, eu pertenço provavelmente à primeira geração dos publicitários ou dos redatores de publicidade que são profissionais de redação publicitária. Porque até a época em que eu comecei na profissão, os redatores eram ou jornalistas ou escritores que escreviam anúncio como recurso para sobreviver. Eu comecei na profissão como redator publicitário e o que vem mostrar que é a língua como ferramenta de trabalho numa profissão bastante recente até. Tanto que eu estou até vivo, até hoje. E me diga uma coisa, por falar nisso, o Milo Fernandes diz sempre que é contra a pena de morte, com exceção de revisor, né? Ele acha que o revisor merece a pena de morte. Brincando, claro, porque diz que o revisor mata o texto. E o senhor brincava aqui comigo antes dizendo que não, que na publicidade... É, na publicidade a figura mais importante dentro de uma redação é o revisor. Porque é ele que dá liberdade ao redator de utilizar a língua sem o medo de errar. Porque a língua portuguesa é muito escravizante. O brasiliano Ramos costumava dizer que entre a censura e a gramática o escritor encontra sempre o caminho. Porque a gramática é quase tão cruel quanto um censor para quem escreve. Então, o revisor é aquela figura que dá tranquilidade ao redator para ele poder utilizar a criatividade totalmente sem o temor de ser gozado pelos outros porque utiliza mal a língua. Porque isso é algo que também é imperdoável. Se você cometer algum erro na redação, vão te gozar pelo resto da vida. Mas existem limites, não é? Ou seja, os limites tanto à direita quanto à esquerda. Ou seja, o mínimo e o máximo. Qual é esse limite? É o bom senso? Como é que é isso? É o bom gosto, professor. Eu acho que a linguagem coloquial é fundamental na propaganda. Por exemplo, em Portugal, até recentemente, a linguagem publicitária era uma linguagem muito cerimoniosa. Os anúncios tratavam o leitor por vossa excelência ainda, de maneira exageradamente respeitosa. E, portanto, ficava um pouco até falso. Foram os redatores brasileiros que se mudaram para Portugal e que modificaram a língua publicitária em Portugal. No Brasil, também, a linguagem coloquial na propaganda é relativamente recente. Antes havia um certo rigor que tornava a mensagem um pouco dura. Agora, em todas elas, em todas essas circunstâncias, em toda essa utilização da língua, na publicidade, o fundamental era a concisão. A língua publicitária tem que ser muito concisa. Ela não pode ter muitas firulas, ela não pode ter nada que desvido. Frase seca, curta, direta. Direta, mas com bom gosto. E a utilização de muita metáfora, porque acredita-se que, se você também for muito direto ao assunto, não deixar nada para a imaginação do leitor, a linguagem se torna menos eficiente. Eu vou precisar interromper um pouquinho essa conversa, que está interessante. Daqui a pouco, a gente vai voltar até para falar de propaganda. Para falar de uma propaganda de um português que fala aqui dos semáforos de São Paulo. E depois a gente volta a conversar com o Roberto. Agora, só restam os brasileiros que são tão inteligentes. Muito se fala sobre a diferença entre o falar brasileiro e o falar português. Há até quem propõe a tese de que as línguas se devam separar definitivamente. Aqui no Brasil se fala brasileiro e lá em Portugal, português. Eu já tive a oportunidade de comentar esse assunto várias vezes e já deixei isso muito claro. A língua é a mesma. O que existe, é óbvio, são diferenças de vários aspectos. Diferença de sotaque, diferença, às vezes, de vocabulário. Mas a língua é a mesma. A estrutura é a mesma. Pode mudar e muda, sim. O falar, o jeito de falar, pode mudar o sotaque. Aliás, por falar em mudança, por falar em diferença, vamos ver como fala um português sobre semáforos. Vamos ver. A Prefeitura de São Paulo está instalando 1.222 semáforos inteligentes. Eles são inteligentes porque são controlados por computadores e câmeras de TV. Inteligentes porque vêm reduzir o congestionamento e o consumo de combustíveis. Inteligentes porque vêm facilitar a vida de pedestres. Agora, só restam os brasileiros que são tão inteligentes que venham respeitar mais o sinal vermelho. Prefeitura de São Paulo, melhorando para a boa trânsito da cidade. Eu acho que o nosso amigo aí tem toda a razão do mundo. O brasileiro precisa ser realmente inteligente e obedecer mais aos semáforos, obedecer à sinalização. Agora, você teve alguma dificuldade para entender o que disse o nosso amigo aí? Eu acho que não. Claro, o sotaque é um pouco diferente e tal, mas a estrutura é a mesma. E ninguém, nenhum brasileiro que conhece medianamente a língua vai ter dificuldade para entender esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação. Falamos a mesma língua, sim, com algumas diferenças. Por exemplo, nós gostamos de usar gerúndio. Gerúndio é aquela coisa falando, pensando, bebendo, partindo. Os portugueses não gostam de usar gerúndio. Por exemplo, o brasileiro diz, eu estou cantando. O português diz, eu estou a cantar. Isso é coisa normal. Aqui é normal lá. Agora, às vezes, há até uma certa inversão. Veja o que acontece numa canção aí com o pessoal do Paralamas do Sucesso. Veja lá. Música Essa música se chama Capitão de Indústria. É, velhinha, viu? Não pense que ela foi feita outro dia. Essa música é da minha adolescência. Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale fizeram essa canção, que foi regravada pelo pessoal do Paralamas. E a letra diz, às vezes eu fico a pensar. No Brasil não é normal dizer isso, não. Eu fico a pensar. Isso é normal em Portugal. No Brasil é comum mesmo eu fico pensando. Alguns fatores determinam, em certos casos, o uso no Brasil da expressão a pensar, no caso, em vez de pensar. De qualquer maneira, isso não causa nenhum tipo de problema na comunicação. Os portugueses lá entendem o nosso gerúndio e nós aqui entendemos perfeitamente essa equivalência entre o gerúndio e o infinitivo. Pensar é infinitivo com a preposição a. Nenhum problema em relação a isso. Tanto faz. Acertamos nós aqui, acertam eles lá, falamos a mesma língua sim. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Estamos de volta para conversar mais um pouquinho com um dos papas da propaganda no Brasil, Roberto Doailib, que é especialista em redigir anúncios. A gente quer saber um pouquinho das grandes mancadas, tanto de quem redige como de quem revisa. Se você tiver alguma historinha interessante para contar de algum revisor trapalhão, por exemplo, ou atrapalhão, como gostam alguns. Não, tem o revisor muito rigoroso, muitas vezes atrapalha até a comunicação, porque em redação também se costuma dizer, olha, pode ser mau português, mas é boa a comunicação. Muitas vezes é uma desculpa. Mas isso acontece muito. Eu conheço uma história muito engraçada, um cartaz famoso chamado, cujo título era Oba, é monarca, é criança no Natal, de pijama, vendo embaixo da árvore de Natal o presente com o qual ela sonhava. E o redator, o Cândido Mota Neto, se não me engano, até hoje tem uma agência e é muito ativo, quando veio a arte final, ele viu que o título estava só é monarca, exclamação. Ele foi conversar com o revisor, que era um rapaz na ocasião que se chamava Zé Macaco, que entendia tudo de português. Ele disse que tirou a palavra exclamação Oba, porque não existia no dicionário ainda, em 1955, 1956. A palavra Oba, exclamação Oba, não existia no dicionário ainda. Até isso é novo, né? Então ele tirou do anúncio. Não era permitido ter uma palavra que não estivesse no dicionário. Ele agiu mais ou menos como um advogado, como um jurista. Um jurista, sim. Se não está nos autos, não está no mundo. Não está no mundo. Então ele tirou, evidentemente o anúncio morreria sem a exclamação. Tanto que permaneceu durante anos e anos, sendo repetido sempre na época do Natal. E, por outro lado, qual é o limite da mancada do redator? Porque eu vejo, por exemplo, em propaganda, muitas vezes, a frase que sai com o erro de português mesmo. É, a questão da colocação pronominal. Essa é o grande escorregão da maioria dos redatores. Midem, etc. Mas isso eu nem considero escorregão. Acho que a colocação brasileira é... É, é mais livre. Mas é sempre um sofrimento para o redator, sabe? Ele tem que recorrer ao revisor. Mas a ortografia, o excessivo uso do inglês, de anglicismos, hoje é... E com a informática, isso se transformou, então, realmente numa quase mania. Que posição o senhor tem em relação a isso? O senhor acha que deve ser usada na propaganda uma palavra estrangeira pouco conhecida? Se ela significar exatamente aquilo que o redator quer que seja entendido, não há dúvida nenhuma de se utilizar uma outra língua. Normalmente, são anúncios dirigidos a um público de poder aquisitivo mais alto, que até falam mais línguas e falam obrigatoriamente, muitas vezes, o inglês. Então, a utilização do inglês, isso hoje no Brasil chega a ser quase terrível, na minha opinião. Nomes de prédios, nomes de conjuntos, de condomínios, exclamações, em inglês, e anúncios aparentemente dirigidos a todos os públicos. Portanto, todo anúncio é segmentado sempre por um público específico. Mas, Roberto, você assinaria este anúncio aqui com esta barbaridade? Não a barbaridade do Mê, não. A segunda palavrinha que vem aí. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, professor. Eu assinaria porque eu acho o título muito bom, o título no seu conjunto. Sim. Aí foi realmente uma falha da revisão. Quando eu li a primeira vez, eu falei, coitado, o Edmundo continua violento. Agora a violência dele é contra a língua portuguesa. Coitado, e ele paga o pato, paga pelo que não fez, né, certamente. Agora, como é que acontece isso? É o capeta que você está de plantão? Porque eu me nego a acreditar que... É um pouco a lei de Murphy. Se tiver que sair alguma coisa errada, vai sair essa coisa errada. Porque o redator é uma pessoa muito talentosa, o título é bom, a ideia é muito boa, para usar o Edmundo para a propaganda de uma cueca. Sim. Eu tive uma interpretação de uma amiga que disse, ah, devia ter sido uma... É bom que se esclareça que foi uma mulher que falou isso, que é uma frase muito machista. Ela disse, certamente era uma revisora e não revisora, porque ela ficou preocupada muito mais em olhar o animalzinho. É ótimo isso. Ficou preocupado em olhar o animalzinho e esqueceu a gramática, esqueceu a língua aqui. Esse midem aqui é terrível. O problema é o seguinte, é que esse é um daqueles verbos que confundem todo mundo. E aí o que acontece? Como o visual é muito forte, o cidadão bate o olho aqui, grava esse negócio e vai para o subconsciente. E muita gente passa a achar que é assim que se escreve, né? É, eu vejo também, eles veem, como eles veem. Eu vi já muito relator tropeçar nisso, trocar isso, mas por isso é que o revisor é o grande salvador da parte. Bom, por falar em coisa impressa, por falar na propaganda que se faz em jornal e tal, eu gostaria de falar um pouco sobre os seus livros. O senhor tem três livros com frases, com pérolas, não é isso? Com maravilhas? O Facebook 1, o Facebook 2 e o Facebook 3 e estamos para soltar o Facebook 4 agora. Aliás, por que Facebook? Por que em inglês? Porque isso é uma ideia de uma editora que gostamos, assim, porque realmente é aquela tese, sintetiza muito rapidamente o que, se fosse livro de frases, não ficaria tão... A língua portuguesa não tem esse poder de síntese? Nesse caso, eu acho que a novidade, a originalidade ajuda a vender. Mas vamos ver algumas... Eu tinha selecionado algumas frases de anúncios, porque o anúncio utiliza muito a surpresa da frase para... Vamos ver, por exemplo, um anúncio da Companhia Marítima, do meu amigo Nis Aguanais, que mostra... É para vender maiôs. Então, ele diz, quando você passa até o vento assovia. Uma frase de um sujeito chamado Alberto Capraro, que se adapta bem também. O melhor acessório de uma mulher é um homem bem vestido, para vender roupas masculinas. E essa, hoje em dia, já seria politicamente incorreta, causaria problemas de toda espécie. E tem uma revista chamada Message, que, fazendo uma gozação em torno dos novos meios de comunicação, dizia o seguinte, num título, É difícil ensinar o alfabeto aos garotos, atualmente. Todos pensam que o V vem depois do T. Por causa da bendita televisão, né? Pois é. Um redator chamado Carlos Domingos, também, que fez uma campanha de doações para a Associação de Amparo às Crianças Defeitorias, dizia o seguinte, Ligue antes que cortem os telefones. Uma frase dessas transmite toda a dramaticidade. Sei, sei, do fato. Como definir um anúncio do Porsche, em 928, cujo título era, Pode despedir seu motorista. Quer dizer, quem é que tem motorista, principalmente na Europa, né? Você já também classificava quem tem e quem não tem, e quem é que pode comprar esse carro. Aliás, os anúncios de automóveis também têm sempre títulos muito bons. Tem um anúncio do Jaguar, que dizia o seguinte, Torne a América mais bonita. Traga o Jaguar da Europa. Puxa vida. Muito bem. O papo está ótimo, mas, infelizmente, o tempo acabou. Eu agradeço imensamente ao Roberto pela presença. Muito obrigado. E foi um prazer tê-lo aqui. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. O rato roeu a roda da carruagem do rei de Roma. Três tigres trituram três pratos de trigo. Tente dizer isso várias vezes, né? Em seguida. Muitas vezes. Isso é uma brincadeira que se faz por aí. É um desafio até. É mais do que um desafio. É quebra-língua, quase. Mas, na verdade, o que acontece aí é a repetição de fonemas consonantais. Fonemas são sons. Fonemas consonantais iguais ou parecidos. No caso do três tigres trituram três pratos de trigo, existe aí a repetição do fonema de T, do fonema de R, e até do encontro consonantal TR, aí no caso. No outro caso, existe a repetição também do fonema de R, né? O rato roeu a roda da carruagem do rei de Roma. Às vezes, isso é feito de forma lúdica, uma brincadeira. De qualquer maneira, isso é um recurso que se chama aliteração. É sempre um desafio. Na literatura, na poesia, a aliteração assume contornos artísticos. É muito chique a aliteração. É um recurso extremamente interessante. Por quê? Porque não é fácil reunir palavras que contenham fonemas semelhantes, e, claro, palavras que se liguem pelo sentido, palavras que se encaixem numa frase que tenha sentido. Você vai ver aí uma pequena aliteração feita por alguém que você conhece, o Paulo Ricardo. Veja lá. Você ouviu aí um trecho da canção Alvorada Voraz. Alvorada Voraz. E aí já existe uma mínima aliteração Alvorada Voraz, a repetição do fonema de V e a repetição do fonema de R. Alvorada Voraz. Note que o R de Alvorada e o R de Voraz, esse R não é o forte, o R de carro, por exemplo. E houve aí a repetição desse fonema. Eu dizia que a aliteração é uma espécie de luxo, é uma coisa muito chique, e o Paulo Ricardo tentou aí depois, numa outra frase, Fardas e Força Forjam as Armações. Fardas e Força Forjam as Armações. São pequenas aqui as aliterações, são pequenos os casos de aliteração. Tente você fazer a sua aliteração e tente perceber a graça, o charme que há nisso. Como é difícil para o poeta conseguir isso. E quando o poeta consegue, eu imagino que haja ali uma espécie de... É como marcar um gol, aquela festa, aquela festa realmente de ter conseguido essa coisa muito bonita que é a aliteração. É isso. Você que conhece o Nossa Língua Portuguesa sabe que muitas vezes nós vamos às ruas e perguntamos alguma coisa para as pessoas. Às vezes as pessoas também perguntam aqui para nós. Você pode perguntar pelo correio eletrônico, chamado e-mail. O endereço, eu vou ler aqui para você, ensino.tvcultura.com.br ensino.tvcultura.com.br Quem fez isso foi a Miriam Keller. A Miriam Keller mandou uma lista aqui enorme de perguntas e uma bem interessante. Ela quer saber, ele não, ela, ela quer saber a diferença entre a palavra senão, sim, senão, numa tacada só, senão, e as palavras senão, separadas, quando usar. Eu vou convocar aqui uma grande cantora brasileira, alguém de quem eu gosto muito, a Zélia Duncan, para explicar para a gente isso. Ela vai cantar uma canção, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Vamos lá. Não me negue, só me regue, só me esfregue quando eu pedir. Eu peço sim, se não pode, perir o dia, todo o cinza que eu trouxe para nós dois. Essa canção que você acaba de ouvir com a Zélia Duncan se chama Nos Lençóis Desse Regue. Essa palavra é lida de 300 jeitos, é pronunciada de 300 jeitos. Há quem diga reguei, há quem diga regue, há quem diga regue, e por aí vai. Como aqui na canção, na bela letra da Zélia, ela fez um jogo de palavras aqui, ela dá a entender que o regue aqui, que é o tipo de música que todo mundo conhece, lá da América Central e tal, regue aqui funciona como regue mesmo em português. Ficou interessante o trocadilho aqui. E lá no fim da letra, ela disse, Só me regue, só me esfregue quando eu pedir, se não pode ferir o dia. Esse se não é uma palavrinha só. Esse se não se escreve numa tacada só. Se não, junto, significa do contrário. Significa caso contrário. Faça isso, se não haverá problemas. Faça isso, do contrário haverá problemas. Faça isso, caso contrário haverá problemas. E é o caso aqui. Só me regue, só me esfregue quando eu pedir. Do contrário, pode ferir o dia. Caso contrário, pode ferir o dia. Se não, pode ferir o dia. Então nesse caso, se não, junto, numa tacada só. Se, não, duas palavras, muito simples. O se, conjunção condicional, conjunção que indica a condição. Se não chover, irei à sua casa. Caso não chova, irei à sua casa. Esse se e esse não, duas palavras. O se impõe uma condição. E a dica, tranquila, é trocar. Se, não, por caso, não. E cuidado com o verbo. Se não chover. Caso não chova. Muita gente por aí diz, caso faltar água. Nada de caso faltar. Caso falte, caso falte, se faltar. Se não faltar, caso não falte. E aí, se, não. Se, para um lado, não para o outro. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.